Música De volta com o seu Arte Decora, agora aqui na Grande Construtora, ao lado do diretor comercial Gustavo Rezende, para falar de um empreendimento que fica em uma das mais lindas e badaladas orlas do Espírito Santo, a Orla de Itaparica. E há quem diga que aqui nasce uma nova estrela, né Gustavo? Que estrela é essa? Isso mesmo, essa estrela é o Mar Caspio, Anny. É o lançamento da Grande Construtora, estamos lançando esse empreendimento agora em outubro. O Mar Caspio foi lançado para o mercado agora em outubro, é um apartamento de dois quartos, localizado, como a Anny disse, na Praia de Itaparica. E o mais importante, ele está na quadra do mar da Praia de Itaparica. Quando a gente vai construir um empreendimento, a gente começa a pensar em vários fatores que são importantes para a liquidez, para a valorização desse empreendimento. O primeiro deles é a localização. Segundo, uma boa fachada, uma fachada que seja atrativa, que a pessoa tenha desejo de conhecer esse empreendimento porque tem uma fachada bonita. A gente caprichou na fachada do Mar Caspio. Ele tem uma fachada frontal 100% revestida, com cerâmica, com porcelanato e outros materiais, que vão tornar essa fachada um pouco mais bonita. E o terceiro fator é a planta, a qualidade da planta. Vai desde o tamanho à sua distribuição de cômodos. Então nós buscamos para o Mar Caspio um apartamento um pouco mais amplo, para as características dessa região, da região de Itaparica, da característica de médio padrão dos empreendimentos. São três quartos de 63 a 66 metros quadrados, para vocês terem uma ideia. Nós temos suítes de 12,8 metros. Muitos apartamentos de três quartos não têm suítes de 12,8 metros. Um apartamento de dois quartos da grande construtora na Praia de Itaparica tem uma área de lazer também completa, uma área de lazer sofisticada, mas a principal dela está a 100 metros da portaria do Mar Caspio, que é a Praia de Itaparica. Sem dúvida alguma, né, Gustavo? Nada melhor do que morar tão pertinho do mar. E nós já havíamos conversado sobre essa retomada da economia brasileira e esse lançamento acaba sendo uma confirmação que realmente a grande construtora investe e acredita nessa tomada de decisão certeira do brasileiro. Exato. É uma responsabilidade muito grande, né? É um projeto com um VGV de 40 milhões, são quase 40 milhões à venda. É um custo muito alto, é um compromisso muito alto, são novos postos de trabalho que são colocados no mercado. É um investimento alto e a construtora só toma, só teria a coragem de fazer esse investimento alto porque acredita, acredita que o Brasil está retomando, os sinais estão sendo muito positivos, estão demonstrando que o Brasil tem gradativamente retomado para o caminho do crescimento. E nós, a grande construtora, temos a certeza agora que a página está virada, a retomada do crescimento, ele é real e ele será gradativo. Esse mês de outubro é o mês-chave do Mar Caspio porque é o seu lançamento. Inclusive, com relação à condição de pagamento, o cliente hoje dá uma entrada e pode pagar o Mar Caspio em 100 meses direto para a construtora, evitando burocracia de banco, enfim. E com relação à taxa de juros, nós temos esse mês também, a taxa de juros para a compra direto para a construtora está reduzida, o preço promocional, temos preços promocionais, preços reduzidos, então é um momento importante, é o melhor mês possível para se comprar o Mar Caspio, mês do lançamento, temos muitas unidades, as unidades são 100 apartamentos do Mar Caspio, temos muitas unidades à disposição, então, o melhor preço possível, a melhor condição possível e a melhor taxa de juros possível. Hora dos nossos comerciais, mas rapidinho eu estou de volta com toda a beleza da rocha ornamental, esculpida no pub da Casa Cor Espírito Santo. A Sempre Verde Garden Center está há 30 anos no mercado oferecendo o que há de melhor para seu jardim. São mais de 5 mil metros quadrados de loja, com a maior variedade de plantas naturais e permanentes e o que há de tendência em cachepôs e vasos vietnamitas. Só a Sempre Verde tem tudo o que você precisa para sua casa ficar ainda mais bonita. Faça já uma visita e confira de perto. Sempre Verde Garden Center, 3203-8500. A loja de móveis Conceito Sier está cheia de novidades, para você deixar a sua casa mais elegante, confortável e com um charme todo especial. Na Conceito Sier você encontra produtos com alto padrão de acabamento, de uma marca que é referência no país com mais de 25 anos de tradição. Com excelente localização, as lojas possuem estacionamento próprio e de passo acesso, amplo espaço e muito conforto. Na Conceito Sier você vai encontrar uma equipe de vendas especializada, com profissionais preparados para te ajudar a compor ambientes personalizados com produtos exclusivos, design diferenciado, grande variedade de texturas, cores e acabamentos que estão sempre alinhados com as tendências do mobiliário internacional. Venha conhecer as novidades das lojas Conceito Sier Vitória e agora em Vila Velha. Conceito Sier, uma Sier completa pra você! Vamos falar de Casa Cor? Quem acompanha o programa sabe que os ambientes estão incríveis e a Composé fez vários projetos saírem do papel. Com uma nova proposta para o revestimento, a marca inovou nesse living, dando mais personalidade a um cômodo clássico. Essa sala de almoço ficou super aconchegante. Os painéis e o piso vinílico de madeira destacaram o conforto do ambiente. Esses produtos são exclusividade da Composé. Composé, em cada ambiente, um novo paraíso.